É o de mim na voz, hein? Ô, sinistro! Essa é a Toque Santa Marta Desde 2013 é a única do baio, mano E cada dia que passa mais o nosso domínio aumenta, tá ligado? É um bicho! Sou da Toque Santa Marta E meu bonde tá na pista Dentro da nossa quebrada Somos a supremacia E desde 2013 Que a gente é maldição Colorido na quebrada Passa a mão na nossa mão Em 2021 Dia 23 de maio Mostrei pra vocês na pista Quem é o unidade do baio O tal do 14º Levou logo um atropelo Pediram pra nós parar Apanhou e pediu a renda Na net só fez suada Mas na pista não aguenta E cada dia que passa Mais nosso domínio aumenta Dia de classe com o rei Do figuei se apavora Só sai de dentro do bairro Com o apoio dos de fora Santa Marta Santa Marta é tudo nosso Colorido fica puto Dominamo ponta a punta Os de preto é vagabunda Que caô nós tamo aí E com nós não tem arrego Sou da Toque Santa Marta O teu pior pesadelo Dentro do bairro Dentro do bairro O Zurubo comanda Toque Santa Marta Pesadelo dos pilantra Essa é a Toque Santa Marta Desde 2013 a única do bairro E cada dia que passa Mais nosso domínio aumenta Tá ligado? É o bicho O usar o da bairro É o Juninho na voz Vem! O usar o da bairro Sou da Toque Santa Marta E meu pão está na pista Dentro da nossa quebrada Somos a supremacia E desde 2013, que a gente é maldição Colorido na quebrada, passa a mão na nossa mão Em 2021, dia 23 de maio Mostrei pra vocês na pista, quem é unidade do pai O tal do décimo quarto, levou logo um atropelo Pediram pra nós parar, apanhou e pediu a rima Na média só fez suada, mas na pista não aguenta E cada dia que passa, mas nosso domínio aumenta Dia de classe com o rei, do figuei se apavora Só sai de dentro do bairro, com o apoio dos de fora Santa Marta é tudo nosso, colorido fica puto Dominamo ponta a ponta, os de preto é vagabunda Quer caô nós tamo aí, e com nós não tem arrego Sou da Toque Santa Marta, o teu pior pesadelo Dentro do bairro, o surubo comanda Toque Santa Marta, pesadelo dos pilantra Dentro do bairro, o surubo comanda Toque Santa Marta, pesadelo dos pilantra Dentro do bairro, o surubo comanda Toque Santa Marta, pesadelo dos pilantra Dentro do bairro, o surubo comanda Toque Santa Marta, pesadelo dos pilantra Essa é a Toque Santa Marta, desde 2013 a única do bairro E cada dia que passa mais o nosso domínio aumenta Tá ligado? É o bicho É o Juni na voz Tu é o Carabou Tu é o Carabou É o Carabou